Música Estamos de volta com Impressões, hoje conversando com o doutor Mário Borba, que é presidente da Federação da Agricultura e Pecuária da Paraíba. E antes do intervalo, no primeiro bloco, eu deixei uma pergunta em relação à relação entre trabalhadores e produtores do setor da cana-de-açúcar. Os chamados boia-frias, esse termo foi cunhado justamente para denominar os trabalhadores que atuam no corte da cana. Essas dificuldades que foram históricas, elas foram modificadas, doutor Mário? Olha, Cláudia, eu começo dizendo o seguinte, eu não sei qual foi o mal que a água pecuária brasileira fez à sociedade. Porque até hoje ainda interpreta o produtor rural como aquele homem de 40, 50 anos atrás. Tivemos senhor de engenho, tivemos fazendeiro, tivemos tudo isso. O Brasil é um país novo e evoluiu muito nos últimos anos. E também nesse setor rural, também houve um avanço muito grande com a questão das tecnologias de trabalho, de tudo. Nós temos, você veja hoje, você chegar numa usina dessa hoje aqui na Paraíba, você vê o quadro social que as usinas têm, clubes sociais, tem escola de graça. Tem a questão da proteção do meio ambiente. Se você chegar aqui na usina Meriri, eles estão todo o óleo que sobra nas vasilhas, nas casas de fornecedores, até em Mamanguape. Eles estão recolhendo e fazendo sabão. Então, o canteiro que existe de mudas para áreas de preservação, para Ribeirinha. Então, existe uma preocupação muito grande do setor com essa área social, com a área ambiental e também o que fazer por aí. Então, você tem norma de trabalhos hoje que você tem que ser cumprida e que o produtor rural hoje tem uma consciência totalmente diferente do que se tinha no passado. Tem o uso dos equipamentos de proteção individuais? Todos os equipamentos de proteção, na hora da aplicação dos defensivos agrícolas. Se critica muito a questão, fala do agrotóxico. Eu digo que o defensivo agrícola, ele é um antibiótico da planta. Você, para tomar um antibiótico, tem que pegar uma receita. Para eu comprar um defensivo agrícola, eu chego em qualquer uma casa de produto veterinário ou armazém, eu compro sem receita nenhuma, sem autorização do agrônico. Então, é que é preciso, não é o produtor que está usando essa ideia, porque está faltando na realidade uma regulamentação no sentido de como usar esse produto. É como se as farmácias tradicionais vendessem remédio controlado indiscriminadamente. A mesma coisa, a mesma coisa acontece isso no campo ainda. Embora hoje já temos aqui em Mamanguapa, ali perto da Doce Mel, um depósito para você entregar os depósitos que foram resíduos de defensivo. Todas as usinas, todas as empresas hoje que usam, tem que recolher seus depósitos e entregar lá, os depósitos vazios e entregar nesse depósito que é controlado pelo Ministério da Agricultura. Então, o produtor hoje, o empregador rural hoje, o empresário rural hoje, tem uma mentalidade totalmente diferente. O relacionamento entre empregador e empregado nas usinas totalmente diferente. Você vê os discípulos coletivos que a gente tinha aqui da categoria aqui, que às vezes a gente levava três, quatro dias, uma semana negociando com a FETAG, com a Federação, com a Associação de Cana, com o Sindicato do Alco. Eram verdadeiras discussões e hoje existe um relacionamento, inclusive uma relação de amizade, um estreitamento de amizade com a própria Federação, com a Federação, com a FETAG, com o Liberalino, com todos eles. A FETAG que inclusive participa do nosso Conselho Administrativo do Senado. Então, hoje o conceito desse relacionamento entre empregado e empregador é totalmente diferente do que era no passado. Existe um diálogo, existe uma relação, os equipamentos de proteção do tratorista, de quem aplica o defensivo, de quem corta a cana. Tem um curso no Senac que é justamente antes do corte de cana, você fazer um treinamento, um aquecimento, exercício, alongamento com esses trabalhadores para que eles possam participar do corte de cana, o óculos, o uso adequado de uma perneira, de uma roupa, entendeu? Então, o conceito hoje é totalmente diferente daquilo que era no passado. Vamos falar um pouco sobre o papel da FAEPA e também do papel do SENAR. Quais são as principais linhas de atuação da Federação da Agricultura e Pecuária da Paraíba? Olha, nós temos a Federação da Agricultura, o nosso sistema é uma pirâmide. Nós temos aí 2.500 sindicatos de produtores rurais no Brasil inteiro. Aqui na Paraíba temos 42 sindicatos ativos. Aí temos 27 federações no Brasil e a Confederação da Agricultura em Brasília. A mesma coisa da CNI, da CNC, do Comércio, da Indú. Então, o mesmo sistema. Então, nisso nós estamos ocupando em todo o Brasil e a Federação aqui na Paraíba, que temos 42 sindicatos, que justamente é a representação, é a defesa. A gente está sempre vigilando, está sempre no campo, as questões fundiárias, ambientais, a questão da seca, a questão da água que está chegando agora. Tivemos aí, recentemente, no Estado do Colorado, eu, o Boega da Indústria, Luiz Alberto, que é diretor técnico do SEBRAE. Agora mesmo, no dia 15, está aí o delegado de agricultura, ou seja, o secretário de agricultura do Estado do Colorado, junto com mais quatro técnicos que fizeram palestra para a gente, para nós lá no Estado do Colorado, no sentido de mostrar a questão da gestão da água. Nós vamos receber a Paraíba, vai ser um dos Estados mais contemplados com a transposição. E o que fazer com essa água? Quem vai gerir essa água? A transposição é a tábua de salvação da Paraíba e dos Estados do Nordeste. Há uma previsão, inclusive, do Ministério da Ciência e Tecnologia, um relatório que foi divulgado recentemente, de que esse ano deve ter ainda menos chuvas do que os anos anteriores. Então, esse tem sido o papel da Federação da representação e defesa do produtor rural. A outra coisa é o Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que também está ligado em todas as federações do Brasil, como está ligado aqui na Paraíba, no sentido de que é a capacitação e o treinamento do homem do campo, independente que ele seja pequeno, médio ou grande produtor. Nós trabalhamos com todas as categorias. E temos aí, quer dizer, um conselho e ocupamos também. Então, estamos aí, o que você imaginar de curso na área rural, na área de pecuária, na área de cultura, na área de grão, na área da cana, de defensivo, de leite, de corte, o que imaginar na área do campo, nós fazemos. Quando a gente não tem estruturas adequadas para fazer esse trabalho, a gente traz de outros estados para que a gente possa também fazer isso. E esses cursos, eles são oferecidos em várias cidades do interior? Olha, nós temos aí 40 sindicatos, que a maioria deles são solicitados por sindicato, também solicitados, às vezes, também por sindicato de trabalhadores e as próprias unidades industriais, as usinas, fábrica e outros segmentos, que solicitam também curso do Senar. Aí, nós temos parcerias, às vezes, os recursos não são o suficiente para que você possa atender todas as necessidades. Nós temos parceria com as usinas, nós temos parceria com alguns setores do setor produtivo, do setor pecuário, parceria com algumas prefeituras, parceria com o próprio Estado, com a delegacia do Ministério da Agricultura, no sentido de que a gente aumenta os nossos recursos para que possa ser feita essa capacitação. E o Senar, agora, também entrou na área da educação formal. Além de você ter os cursos profissionalizantes, e 20% dos nossos recursos também vão para a área social, para a mulher do trabalhador, para o crochê, para o tricô, primeiro socorro, enfim, uma série de cursos que tem nessa área social. Aí, também, entramos agora na área da educação formal. Estamos aí com o Redetec, já estamos aí, vamos formar esse ano já a primeira turma, que são dois anos, divididos em quatro semestres, divididos em quatro semestres, criando o Tecto em agronegócio, ou seja, o Tecto no agropecuário. E o Senar, que não fazia assistência técnica, não era a sua função, o Senar modificou seu estatuto há dois anos atrás, a nível nacional, e hoje o Senar também está fazendo assistência técnica. Recentemente, aí, ganhamos uma licitação que foi publicada pela Secretaria da Agricultura do Estado, para que a gente possa dar assistência técnica a 420 famílias no interior do Estado. E essa educação formal, que começou em Brasília, hoje, pois já temos aí a Faculdade CNA, Faculdade do Agronegócio, que formou sua primeira turma no final do ano passado, foram 22 alunos que foram formados na área do agronegócio, e temos aí, também, que estamos trazendo, já no próximo ano, a implantação da Faculdade CNA, ou seja, a Faculdade do Agro, aqui na Paraíba também, além do Redetec, que é o técnico de agronegócio, aí vem também a questão da Faculdade CNA. E já se sabe qual o curso que será oferecido? Olha, primeiro, são cursos básicos que vêm, e depois nós vamos ampliando isso aí. Existe uma pretensão nossa, estamos aí em contato com o prefeito de Campina Grande, de conseguir um terreno para que a gente faça um centro de excelência em Campina Grande, onde você vai juntar capacitação, treinamento, qualificação, justamente com a Redetec, com a faculdade, criar um centro de excelência tropical, que envolva Campina Grande, é muito central, você tem pessoas com escolaridade, com formação, com tudo, a área de tecnologia, com tudo, é um grande polo, então, da gente centralizar essas ações lá na região de Campina Grande. Então, eu fico dizendo o seguinte, o Senar ainda são 22 anos de sua existência aqui na Paraíba, tem 25 no Brasil, é um dos exércitos mais novos, Senar e Senar, que tem 60 anos, 60 e poucos anos, nós estamos apenas com 20 e poucos anos, e temos aí um agronegócio que é a âncora da economia brasileira hoje, que não vai deixar de ser nunca, o Brasil será, será não, o Brasil está sendo a fazenda do mundo, nós temos aí 6, 8, 10 produtos, carne, suíno, suíno, por exemplo, somos o quarto produtor, o quarto exportador, então, aumentando muito essa área de suíno, a questão a vírgula também, um grande exportador, a gente hoje só pede em alguns produtos para os Estados Unidos, o resto estamos acima e daqui a 10 anos, nós vamos superar todas as, você vê o Brasil para 2030, o Brasil deve aumentar a sua produção de grão e proteína, sem derrubar um pau na Amazônia, é bom que se diga isso, que os ambientalistas criticam muito o agronegócio, quem está desmatando a Amazônia, é mentira, não existe isso, são cerrados que estão sendo aproveitados, que não tem nenhuma vegetação, e que estão sendo corrigidos, temos o Embrapa, que é exemplo para o mundo, de tecnologia, de avanço, que mudou a história brasileira, e justamente para 2030 vamos aumentar aí em 40, 42% a nossa produção de grão e proteína. E que se diga também que apenas 30% do que nós produzimos é que é exportado, e se fala que a agricultura familiar produz 70%, que não é verdade. Apenas você, 300 mil produtores rurais no Brasil são responsáveis por 76% da produção brasileira, aonde tem mais 600, 800 mil de classe média rural que são responsáveis por mais 13%. Então fica, que eu não tenho nada contra a agricultura familiar, a agricultura familiar, ela tem que ser tratada diferente de como está sendo tratada, não pode ser tratada como coitada e nem como assistência alívia. Eles têm que ser empresários. Não interessa se ele é pequeno, se é médio ou se é grande, mas ele tem que ser tratado como empresário. Eles têm que produzir, não para levar no carro de mão para a feira, eles têm que produzir pensando no mercado mundial. Então tem que se mudar essa cultura, porque tem outra coisa séria que está acontecendo, é que hoje nós temos 17% da população brasileira na área rural. Em 2050 só vão ter 7. Está havendo um êxodo então na área rural. Já isso começou nos anos, quer dizer, o Brasil tinha 60% da sua população na área rural, foi para 40%, hoje é 17% e em 50% só são 7%. Então isso quer dizer o seguinte, só vai ficar na área rural, não interessa o tamanho, só vai quem ficar, quem for eficiente, quem aplicar tecnologia, quem tiver máquina. Eu ando fazendo meus pronunciamentos, andando no interior, conversando com o homem do campo e sempre dizendo o seguinte, esquece o cabo da foice e da enxada. Acabou. Não dá mais para pensar na foice e na enxada. Tem que ter máquina e tecnologia. Tem que ter máquina. Se eu sou um pequeno produtor e não posso comprar minha máquina, meu trator, então cria a sua associação, junta 25, 30 produtores. Agora é preciso também, outra coisa que acaba conosco também no Nordeste e no Norte é o grau de analfabetismo. Você, as pessoas analfabetas, a maioria delas, 90%, 80% ou 90% estão no campo. Ainda hoje é incrível, o maior cenário chega para dar um curso numa periferia ou lá num recanto, lá em Cajazeira, lá em Cachoeira dos Índios, ainda tem jovem com 16 anos que não sabe assinar seu nome. É um problema grave. Então você tem aí no Nordeste hoje um índice aí de 20, 22% de analfabetas. Doutor Mário, nós vamos a mais um breve intervalo. O senhor falou sobre a produção, os produtos mais produzidos no Brasil. Na volta do intervalo, eu quero saber quais são os produtos mais produzidos aqui no estado da Paraíba. E também vamos falar um pouco sobre essa troca de experiência que houve a partir da experiência da gestão lá do Colorado. Nós voltamos em instantes. Música A CIDADE NO BRASIL